Música Acabou o jogo, acabou o jogo, classificou a Itália, está desclassificado o Brasil. Ninguém esquece uma derrota daquela com facilidade. 1982, Copa do Mundo da Espanha, o estádio Parque do Sarriá, o resto da história todo mundo conhece. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu! Gol da Itália! Do grupo que está aqui, apenas dois jogadores convocados pelo Filipão eram nascidos, Júlio César e Kaká. O goleiro da seleção brasileira sabe de detalhes importantes, conheceu inclusive o Carrasco brasileiro. Tive a oportunidade de ver várias vezes, né, esses gols que o Paulo Rossi fez. E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, no meu tempo, quando eu estava jogando na Itália. E ele até me perguntou, ele queria lembrar qual era o apelido que tinham dado para ele no Brasil. Aí eu falei Carrasco. E aí ele começou a rir. E o técnico Luiz Felipe Escolar, hein? Já era um bom vivã. Não lembro, eu devia estar assistindo o jogo, ou treinando naquele momento, ou na beira da praia. Alguma coisa eu estava fazendo lá em Maceió, que era onde eu vivia. Dois importantes depoimentos de pessoas que estavam no estádio. O atual coordenador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e o radialista, Heraldo Leite. A imprensa italiana criticava muito o time e os jogadores pararam de falar com jornalistas italianos. Eles davam entrevistas, mas para não italianos. Eu me lembro muito bem que quem entrevistou o Paulo Rossi, os jogadores italianos de modo geral, fomos nós brasileiros. Porque com os italianos eles não falavam. Nós saímos do estádio de choque. Eu, minha mulher, todos brasileiros. Ninguém acreditava. Nós estamos fora da Copa, é impossível. Esse time não pode ficar fora da Copa. Até hoje a gente sente, foi uma das maiores tristezas que eu senti no futebol. A gente sentiu muito aquela derrota. Porque o Brasil foi realmente uma equipe maravilhosa, que encantou o futebol mundial pela qualidade. E esse jogo vai ficar marcado para sempre na história do futebol e no imaginário dos brasileiros. Partiu, bateu, acabou! Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.